Como se fosse ontem O que acontece é que a vida passa Se você não vive, ela mesmo te ultrapassa Até de vez em quando é bom dar uma pausa Pra lembrar que a gente existe só por uma causa Viver um dia após o outro Sorrir, mesmo que tenha pouco Eu quero ser feliz Deixa eu ser feliz Como se fosse ontem Como se fosse ontem